Olá, eu sou o Baruque Magno, crioplaxista. No vídeo anterior, você aprendeu como fazer um ajuste para a cifose dorsal com o paciente sentado. Agora, vou te ensinar como fazer com o paciente em pé. Lembrando que cifose não é uma doença, tá bom? Cifose é uma curva normal da coluna, tá? A cifose aqui, cifose torácica, a cifose cervical é uma curva normal. Torna-se um problema quando essa curva está muito acentuada, que termina causando desconforto, dores, etc. Tá? Então, vamos lá. Para quem reclama que é muito pequeno e não tem força, etc e tal, isso não é um problema para ser um crioplaxista ou uma crioplaxista, tá bom? Porque nós usamos técnicas e isso vai depender muito da sua postura. Você tendo a postura adequada, você pode fazer realizar a crioplaxia em qualquer pessoa, de qualquer tamanho. Beleza? Vamos lá. Ó, o paciente de costas, tá bom? Cruza os braços, assim, na região cervical, no pescoço. Ó, isso, dessa maneira, tá bom? Aí curva ele mais um pouquinho, porque você vai tratar da cifose aqui, ó, que tá muito acentuado, tá muito curvado. Curvado e flexão, tá bom? Então, eu quero atingir essa região. De que maneira eu vou fazer? Chega um pouquinho mais para frente, por favor. Pronto, ok. Você vai, ó, da mesma forma que você fez quando ele estava sentado. Ó, segurou aqui, tá bom? Traz ele para trás, olha só a postura, aqui, ó. Pronto, seu peito vai encostar aqui no bloqueio, a região do bloqueio, tá bom? E faz o quê? Empurra o peito para frente e traz o paciente para trás. Dessa maneira. Vou fazer mais uma vez, ó. Ok. Assim você realiza o ajuste na região dorsal. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, coloca aqui seus comentários, tire suas dúvidas, dê seu like, curta e compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.